Olá, meninos e meninas! Hoje eu vim falar pra vocês sobre os perfumes que me surpreenderam. Já teve muitos perfumes que passaram pela minha vida, só que eu vou falar sobre alguns perfumes que eu tenho hoje em dia. O primeiro perfume que me surpreendeu, quase ninguém fala sobre ele, que é esse daqui, Startan Lady. Startan Lady me surpreendeu porque eu achei que, não sei, iria ser diferente, ia fixar muito, porém ele me surpreendeu de uma forma um pouco negativa. Mas não foi tão negativa assim, por conta do preço. Ele é considerado o contratipo do Olympia, perfume Olympia. Porém, gente, vim só acrescentar pra vocês que ele é parecido com Olympia, mas ele é uma versão leve. Quando se borrife, ele pode até ficar um pouquinho fortinho, mas depois quando passa o tempo ele fica bem levezinho, bem intimista, bem tranquilo, tá bem? Ele é bem levezinho, docinho, leve, bem tranquilo pro dia a dia, sabe? Mas ele é considerado o contratipo do Olympia. Próximo perfume, gente, Staptic. Não sei se vocês conhecem sim ou não. Ele me surpreendeu positivamente. Esse perfume, quando eu tirei, ele é lindo, 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 gente. Ó, lindo, todo elaborado. Quando eu senti a primeira vez assim no borrifador, pensei, hum, é vintage e ele parece um pouco, eu acho que ele vai na vibe do perfume da... Um que tem um eunzinho. Vou colocar a foto dele aqui pra vocês verem. Eu pensei, hum, parece esse perfume. Quando eu borrifei na minha pele, vi que não tinha nada a ver. Nada a ver mesmo. Esse perfume é um perfume bem doce, ele é bem docinho e ele é floral também, um pouco floral. Muito gostoso, muito gostoso esse perfume. Próximo perfume que me surpreendeu bastante foi esse perfume daqui, que é o Dow de Gabana Intense. Gente, ele é muito gostoso, sério. Aonde eu passava com esse perfume, todo mundo quando me abraçava, falava, meu Deus, que cheiro é esse? Que perfume é esse? Esse daqui eu não gostava logo de cara. Provavelmente pessoas que são muito novinhas não vão gostar muito desse perfume. Pessoas que já tem de 16 ou 17, 16 anos pra cima, tem uma grande probabilidade de começar a gostar desse perfume. Ele não é um perfume diferentão, ele é um perfume doce, porém ele é um perfume mais sedutor, né? Digamos assim, é um perfume sedutor e ele é muito, 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 muito bom. Ele chama atenção. Então, ele me surpreendeu, conforme foi passando o tempo, eu comecei a gostar dele. E conforme os elogios que eu fui recebendo com ele, eu comecei a gostar ainda mais dele. Gente, outro perfume que me surpreendeu, um dos perfumes que me surpreendeu, né? É o Jimmy, o Jupe. Eu vou mostrar a versão do Jupe, não tenho mais, acabou infelizmente. Ele me lembra o perfume do One Million, já falei em vários grupos de perfume. E várias coisas assim, que pra mim ele me recorda um pouco do One Million. Não sei se vocês acham a mesma coisa, vou colocar a foto dele aqui pra vocês me falarem se vocês acham isso realmente sim ou não. E o outro que me surpreendeu, que eu gosto de perfumes com nó de canela, essas coisas assim, sabe? Um pouco de diferentes e doce. Eu gosto de perfume doce. Masculino e feminino, e se for masculino, ou é doce, ou tem que ser muito levezinho, tranquilo, as cascas, cheiro de limpeza, né? Enfim. Aí, o que eu normalmente me surpreendeu, que eu fui na loja, fui em uma loja, né? Comprar perfumes femininos. O objetivo era pra comprar o Nina, e o objetivo também era comprar um outro perfume. O Nina é uma maçãzinha. Um outro perfume feminino. Porém, o que aconteceu, minha gente? O que aconteceu foi que eu me apaixonei pelo One Million. One Million, meu Deus! Ele me surpreendeu muito, positivamente. Eu gostei dele, comprei, fiquei aquele One Million grandão. Aquela versão antiga que fixava muito mais, isolava muito mais. Todo mundo adorava e perguntava qual era o meu perfume. Esse era o meu perfume assinatura do ensino médio. Que todo mundo me sentia, era o One Million. Mas eu não comentava com as pessoas qual que era. Mas, enfim. E também, o Jupe. O Jupe não tradicional, que todos conhecem. É o Jupe que eu vou colocar a fotinha aqui, pra vocês saberem qual que é. E outro que me surpreendeu positivamente. Ele não é parecido com os perfumes, as vibes de perfume que eu gosto. Mas eu gostei muito, muito desse. Que é o Versace. Versace. Eu vou colocar uma fotinha dele, que essa é a miniatura. É a versão azul. Gente, que perfume gostoso, gente. Que perfume gostoso. Eu senti e já pensei. Ah, não vou gostar. E quando eu vi, sabe? Pensei, não... Eu acho que não é o estilo de perfume que eu gosto. Mas é. Nossa. Ô, cheiro delicioso, gente. Já pensou um homem todo arrumado, assim? Casamento, algo do gênero. Alguma festa, algum social. Pra trabalhar com esse perfume. Homem trabalhando com esse perfume. Só toma cuidado com a borrifada, que eu acho que ele é bem potente, viu? Mas um homem trabalhando com esse perfume. Nossa. Maravilhoso. Deve ter vários contratipos dele, mas eu não conheço. Mas maravilhoso, maravilhoso mesmo. Adorei. Agora eu vou falar de outro perfume que me surpreendeu bastante. Esse perfume aqui, que foi descontinuado. Se vocês tentarem encontrar, vai ser o olho da cara. Ele é inspirado nesse perfume que eu vou deixar aqui no canto, se eu achar fotinho. Ele é um perfume que quando eu ganhei e tudo mais, eu era bem novinha. Então eu pensava que ia ser na vibe que eu sempre gostei. Perfumes doces. Só que ele é um perfume fora da curva. Ele é um perfume bem vintage. Bem, bem, bem vintage. E um perfume muito potente. Muito forte. Ele é forte. Então quando eu passei, quando eu era mais nove, por aí, eu passo às vezes de vez em quando. Porque desde a primeira vez que eu ganhei esse perfume, às vezes ele irrita um pouco minha pele. Então é melhor passar na roupa do que na minha pele. Porque esse é muito bem concentrado. Muito concentrado. E ele é bem vintage. Ele é diferentão. Pessoas que são novinhas não vão gostar desse perfume. Pessoas de vinte e poucos anos pra cima, tem uma grande probabilidade de começar a gostar desse perfume. Então é isso, gente. E ele me surpreendeu porque eu pensei que ele era docinho. Que ele ia naquela vibe de perfume que eu tô acostumada, que eu gosto. Gente, tá um calor. Mas ele não é assim. Quem conseguir ainda encontrar ele, esse perfume pra vender, não perca a oportunidade. Compre porque você tem uma grande probabilidade de não se arrepender. Só saiba que ele é um perfume vintage. Então, se você curte perfumes vintage, você vai gostar dele. Não se esqueçam de se inscrever no vídeo, gente. No canal, no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E de curtir e de comentar os outros perfumes que surpreenderam vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau.